Recurso para investimento. Oposição. Presidente, a oposição votará sim porque este projeto trata da distribuição dos recursos entre União, Estados e Municípios e do uso desses recursos. Mas a posição da oposição contra o leilão que ocorrerá no dia 6 de novembro já foi manifestada e sobre ela falarei na próxima sessão, já que essa está prestes a encerrar. Obrigado, presidente.